E a Polícia Civil de Monte Aprazível investiga as causas de um incêndio que destruiu uma loja de variedades hoje de madrugada no centro de Monte Aprazível, na região de Rio Preto. De acordo com os policiais, as chamas se alastraram rapidamente, atingindo também uma farmácia. Os locais ficaram totalmente destruídos. O caminhão-pipa da Prefeitura e um veículo de uma usina auxiliaram no controle do fogo. A Polícia Civil esteve no local do incêndio hoje pela manhã para fazer a perícia e descobrir o que provocou as chamas. Por sorte, ninguém se feriu.